Olá a todos do BT da Aguarunas e hoje estamos na Thai Break recebendo o Atleta Paralí com Ricardo Galdino para uma conversa sempre especial sobre o esporte, né? História de vida e muito mais. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, uma boa tarde a todo mundo. Quero agradecer aqui a BTW que está me fazendo esse convite para estar contando um pouquinho da minha história para vocês aí como atleta paralímpico e jogador de futebol de amputados. E no nosso último encontro você comentou comigo sobre uma modalidade que é o Batminton, mas eu gostaria primeiro de saber um pouco da sua história. Vamos lá. Eu sofri um acidente em 2014, né, na empresa, onde eu acabei tendo algumas fraturas, quebrei a bacia, comprei a artéria da perna esquerda e quebrei o braço direito, o antebraço em dois lugares. Consequência do acidente, tive duas paradas cardíacas, fiquei dois meses em UTI, né, lutando pela vida ali e foi onde eu consegui me dar um outro rumo na minha vida, né, após a saída do hospital. A primeira modalidade minha foi o futebol, né, onde eu estava meio que perdido quando eu saí daquela situação, do acidente, eu não sabia o que fazer e foi onde eu recorri pelos recursos da internet, procurei no Google algum esporte voltado para pessoas com deficiência e foi onde eu consegui achar o futebol, que é uma paixão nacional nossa, né. E aí eu liguei para a pessoa, que é o presidente do Corinthians, o Rogerinho, onde ele me recebeu de braços abertos, né, me abriram as portas aí e foi onde eu iniciei a minha trajetória no esporte para pessoas com deficiência. Então, além do futebol, né, você está muito bem, né, você também está no deadminton. Rude sobre essa modalidade, o que despertou a nossa curiosidade? É, então, é, eu moro no interior, né, em Caeiras, e lá estava tendo uma modalidade lá, o badminton, e aí como eu sou pouco conhecido lá na minha cidade, lá, o pessoal falou, pô, Ricardo, tem uma modalidade aqui que eu acho que você vai se enquadrar muito bem nela, que é o badminton, mas eu nunca tinha ouvido falar no badminton também, né. Eu falei, pô, como eu sou, eu gosto de desafio, eu vou conhecer a modalidade, sim, o maior prazer. Acabei indo conhecer lá no, nós temos um centro de referência paralímpico na nossa cidade, e nós eu fui lá conhecer o esporte, gostei muito, gostei dos professores, o professor Alê aí que me ajudou muito, eu me incentivou muito. E comecei a treinar com ele, me identifiquei muito com o esporte, e hoje, graças a Deus, eu sou atleta paralímpico de para badminton, federado pelo estado de São Paulo. E sobre as Paras Olimpíadas? As Paras Olimpíadas, eu acho que é tudo pra nós aqui, né, principalmente pra nós que tá lutando aqui, fazendo o melhor nosso, e a gente viu aí nossos amigos aí, competindo nessas Paras Olimpíadas, que foi a coisa mais extraordinária do mundo, primeira vez assim que eu acompanho mesmo, né, e eu tive o privilégio de jogar com alguns, né, que nem o nosso Rogerinho, que é do badminton, pra mim ele é o número um, joga muito, eu gosto de ver ele jogando, aprende, né, aí tem o nosso amigo Vitinho, que é da categoria de anões, né, ele foi medalha de bronze, então assim, pô, a primeira medalha assim foi inédita pra nós, é, então isso pra nós é muito gratificante, né, é uma modalidade que tá crescendo cada vez mais no Brasil, né, então só tende a crescer mesmo, né. E no futebol, você joga pro Guarulhos? É, no futebol eu jogo aqui pro Guarulhos, né, eu jogo no Mamonas, então assim, eu tô muito feliz com eles, vai fazer, pouco tempo que eu tô com, tô jogando futebol aqui no Guarulhos, e sou muito honrado pelo convite, por eles terem me abraçado aqui, e eles falam que hoje eu sou guarulhense, né, não sou mais no interior, eu sou aqui do centro de Guarulhos, aqui. Muito obrigada, Ricardo, novamente, Cortas Abertas do BTW Guarulhos, e quem quiser conhecer mais sobre esportes, siga o BTW. Obrigado. 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 Obrigado.